Basta entrar no PandaSkins, utilizando os dois códigos de música deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça. Não esqueça dos variáveis benefícios de graça que o site libera todos os dias pra vocês. PandaSkins, primeiro link da descrição. Deixa clicar, Caio. Deixa clicar, Caio. Não tem por que dar cara, não tem por que dar cara. Ele ficou, deixa o Baiano ir. Toma no cu, Boltz, porra! Você é muito bom! Que isso, pô, quem que é Boltz? Quem que é Boltz, caralho? Ih! E dá... dá um arme, Band.